A lógica, né, de que não precisa ser um processo doloroso, né, mas a empresa precisa ter componentes que nos ajudem a triar esses candidatos, a facilitar o processo de aquisição deles e de observar, literalmente, se o posto, o local onde as pessoas vão trabalhar estão prontas, inclusive, para recebê-las, né, porque às vezes eu quero uma pessoa meio que frankstein, que faça de tudo um pouco, né, eu sinto muitas vezes esse desejo, mas por outro lado, eu, até uma dúvida, que eu quero, depois que você fale um pouquinho sobre isso, que é o que é, se a gente precisa ou deve acreditar que existe a pessoa completamente certa, né, porque às vezes a gente fica frustrado, poxa, essa pessoa que chegou é uma pessoa que é muito hábil em fazer isso, entre as candidatas, né, talvez é a melhor pessoa, enfim, mas não necessariamente ela completa todos os requisitos desejáveis. E eu já ouvi muita discussão, né, sobre esse tema, né, sobre de que fato a gente às vezes quer muita coisa, acaba não tendo esse tudo, né, do outro lado, também o fato de você não usar tudo, mas você querer que a pessoa chegue completa, e você esquece que esse processo também é um processo de formação interna, né, de um entendimento do que é a cultura da empresa, de outras habilidades e outras skills que precisam ser desenvolvidas no momento em que ela está realizando a ação no cargo, enfim, mas no final das contas é o insight que até agora eu já consigo absorver, né, eu preciso ter ingredientes dentro da empresa que facilitem esse processo, e um deles é a clareza do cargo, que normalmente dentro das organizações está muito associado a job description ou a descrição de cargo, né, eu tenho ali o ato significativo e preto no branco do que é que eu espero daquela função, tanto no aspecto comportamental quanto no aspecto técnico. E uma das coisas que hoje o pessoal sempre me fala, assim, André, ó, a gente deveria, né, contratar comportamento, porque normalmente a gente contrata o aspecto técnico e demite pelo comportamento, né, o que é que você acha desse negócio? André, você me fez lembrar de uma pesquisa que saiu, acho que 2020, a atualização da Michael Page, que é uma consultoria global de recrutamento e seleção, é que nove em dez profissionais são desligados por comportamento e são contratados pelo técnico. Então, a cada dez profissionais que são contratados no mercado de trabalho, é priorizado o técnico, mas eles são demitidos, nove deles são demitidos pelo comportamento, pelo conduta ou por algum fit ali que não deu, né, com relação ao momento comportamental dele, competência. E isso é um dado muito interessante de a gente falar e de a gente avaliar enquanto organização, né? Como é que está sendo essa jornada para encontrar essa pessoa se a gente está priorizando o técnico e demitindo o comportamento? Como que a gente faz isso? E aí, pensando nisso, quando você fala, me veio muito um insight de, assim, a gente precisa entender de que para gestão de pessoas, um ponto muito importante é alinhamento de expectativa. Perfeito. Alinhamento de expectativa é uma coisa, assim, que a gente precisa contemplar de que a gente não vai ter tudo. Tá. Eu, como gestor, também não tenho tudo. Né? Por isso que talvez eu preciso contratar pessoas que tenham ali um pouco... Que completem. Completem e que dêem-se e metem comigo para que a gente possa alcançar novos voos e chegar em locais maiores. Por isso que o sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Justamente por esse contexto, né? Então, alinhamento de expectativa. Então, vamos lá, gente. Não vai ter tudo. Mas o que é que é inegociável? Exato. O que é que eu preciso priorizar? E esse alinhamento de expectativa, a gente precisa dividir com os candidatos também. Olha, é inegociável para essa posição que eu tenha disponibilidade de tempo. Tá. Que eu tenha... Saber lidar com pressão. Que eu tenha que ter uma pessoa que consiga manusear muito bem Excel. Que faça excelentes planilhas. Que consiga me dar... Alinhamento de expectativa. É muito importante dizer o que é inegociável para mim. Olha, nessa posição, isso para mim eu não consigo abrir mão. Tá. E está tudo bem. Eu acho que a gente precisa entender esse lugar. Sim. E assim, eu enquanto candidato também entender de que qual é o meu lugar de saber que tem coisas que eu tenho uma curva de aprendizado menor e uma curva de aprendizado maior. E aí, isso é importante a gente saber o nosso lugar de que tem coisas que eu não vou conseguir entregar. E aí, então, não faz parte do meu escopo nesse momento. Tchau. Tchau.